José Saulo dos Reis, de 41 anos, era acusado de ser um dos cabeças de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios brasileiros. Conhecido como Juninho da Viela, ele liderava assaltos a bancos e carros fortes no país todo. Ele é conhecido autor de uma associação criminosa que pratica roubos a carro forte. Diversas explosões, inclusive as mais recentes que em Goiás, na região de Indiara e a região de Aruanã. Juninho da Viela, o tucano, como também era conhecido, era aqui de Goiânia, mas atualmente morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele havia se hospedado em um hotel aqui na capital quando foi encontrado pela polícia. Esse indivíduo aí, ele esboçou a reação porque estava foragido da justiça pelo crime de roubo e estava morando em outro estado. Juninho tinha várias passagens. Estava foragido da justiça por roubo. Chegou a morar no Paraguai e já era conhecido e procurado pela polícia. Quando o encontrado, apresentou um documento falso que ele usou para se hospedar no hotel e comprar uma caminhonete. A polícia federal vai investigar como ele conseguiu fazer um título eleitoral e um cadastro biométrico usando um nome falso. Ele conduziu um veículo que também era registrado num nome falso que ele estava utilizando. O Juninho da Viela, como era conhecido, conseguiu fazer o registro desse veículo no nome falso.